Fala galera, eu sou Tartaruga e se você quiser mais um vídeo dessas aqui galera, eu estou jogando Toilet Tracers e basicamente você pega um, um, começou com um vídeo, essa bagaça, tira do vídeo, parabéns. Praticamente você vai colocar o desentupidor aqui, não vai aparecer, e você vai ficar arrastando para cima e para baixo, até que saiba uma coisa da privada, que nem agora, isso é uma bota. Só tem mais quatro, olha que sacanagem. Ô louco, uma caixa de bombom, mais um, esse aqui está duro hein, ô louco, esse aqui está grande velho, será que vai sair o que? O louco, que isso? Agora, por enquanto vamos ver, peraí, ah vídeo de novo, arrasta. Divacidade de arte. Fecha o vídeo. Que sanus fica fazendo velho? Aparecendo sanus, ai. Agora vamos ver os new stuffs, que é stuffs? É, isso daqui, mano. Olha que ilusão de ótica, nesse cubo aqui. Que bug. Vamos ver. É, tem nada demais mesmo. Só essas coisas. É, nada demais. Depois eu mostro tudo para vocês, tá galera? Tá do rosto de novo. Pelo menos é do jogo. Tira! Gameplay mais chato do mundo. Ah, vai, vai. Ah, meu Deus, tá bugado. Oh, louco, uma âncora. Oh, louco. Novo desentupidor desbloqueado? Oh, louco. Desentupidor sereia. Ah, vou equipar, mano. Vou equipar. Oh, louco. O cara não tem mais que inventar, né? Vai, deixa eu fechar aqui o anúncio. Um ano depois. Vamos ver se ele é mais... Ele é mais eficiente um pouquinho. Um ovo. Pelo amor de... Não, é cada coisa que a gente encontra no caso, né? Se a gente fosse... Se a gente pegasse para fazer isso de verdade, sei lá. Você ia ficar... Você ia virar um... Um... Um cara que coleciona muitas coisas. Galera, eu vou fazer umas coisas aqui. Eu já volto. Galera, voltei aqui. E só porque eu comprei aqueles... Aqueles 160 ali... É... É... De entupidores, velho. Sumiu todos os meus itens. Bugou. Bom, agora vai ter que conseguir tudo de novo, né? É... Melhor para nós. Não tanto assim. É... Vamos cortar? Não, não, não quero. Não, não. Tá bom. Não, aqui, aqui. É um globo de neve, né? É porque a gente tá vendo lá, né? Mas agora não tá tão... É tão lag assim, né? Agora, ó. Tá bem melhor de mexer. Ó, louco. Gnome. Ai, meu Deus. Gnome de jardim. Ah, aquele negócio. Que eu tinha tirado. Antes de gravar. Eu tinha tirado isso daí antes de gravar. A âncora. Não, nós só conseguimos um treino de novo. É... Principalmente o item de... De propaganda. Olha que... Mano, eu tinha umas raivas. Umas raivas. Desse bagaço aqui. Pra saber. Cadê? Cadê? O que eu tô fazendo? O que eu fiz? Sou muito burro. Ah, não tá aqui. Burro. Vou entrar aqui de novo. Não sei nem o que eu tô fazendo da vida. Passou... Sei lá. Cinco minutos? Sei lá. Porque não dá pra ver. Dá, dá. Mas... Por causa que eu parei o vídeo, né? Porque eu não tinha como. Então vamos continuar aqui. Ô, louco. Aquele baúzão lá. Que a gente viu no começo do vídeo. É. Ô, um livro de bacon. Ô, louco. Que top. Se tivesse um desse, eu comeria inteiro. Ai. Tá. Eu não sei explicar o que... Ah! Saco! Atrapalha minha jogatina. Vamos continuar. De novo! Hum. Interessante. Vamos tirar mais coisa. Vai, vai, vai. Ah! Aquele peixe lanterna lá. Que eu já tirei. Ah! Aquele bicho que eu já tirei também. Que eu não sei o que é. Essa bagaça da vida. Vai. Esse aqui é duro. Esse aqui é duro. Não! De novo. Eba! Tô recuperando meus itens, velho. Ô, louco. Olha eu! Olha eu! Você viu? Eu apareci fazendo comercial, velho. Olha ali de novo. Opa! Tô mexendo o Mob Z aqui. Ah! De novo! Acho que agora... Vamos ver, não é? 3 por 1? 3 por 1? Sim. Eu não sei porque eu fiz isso. Porque eu sou bu. Eu tenho 140 e poucos. E eu fico gastando. Opa! desbloquei um... Ah! É aquele mesmo! Oh my god! Vamos equipar. Cadê o normal? Bom, não tem o normal, né? Pra equipar de novo. Ah, mas eu... Nem ligo também. Vai puxando com o desentupidor de cereza que parece um Minion. Tá ligado aqueles Minion... Que é... Que é copiação de Minion. Então é isso daí. Mais um peixe. Ô, louco! Alves Presley, velho! Ô, louco! Que da hora! Aí vamos puxar mais um pouco. Isso aqui é duro. Ah! Aquela moedona! Sei lá! Que bug! Tô tão bravo com esses comentários. Comercial inútil! Vamo lá. O que que é? Um pônei! My linda pônei! É, 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 é... Tá, eu não vou nem cantar essa música, né? Porque aí já vai todo mundo se inscrever no meu canal. Olha eu! 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 Olha eu! É... Tartaruga, sou eu! Ó, livro de bacon! Ai, qual o Espreso, meu? É! Nada demais aqui, né? Não! Quero puxar! Ah, o Aquário! A gente já tirou o Aquário. Só que... Antes... Olha as rosas! Rosas! Ó, louco! Um livro com molho, mano! É o Illuminati! O Illuminati! Que deram um chute no olho dele, porque tá vermelho, né? Outro! Ô, louco! Só pode ser obra do Satanás, mano! Doido de uma vez? Ô, louco! Show, Satanás! Nossa, um alce, mano! Que top! Um alce! Vamos lá! A gente vai ficar aqui até banho, se esperar pra acabar tudo. Vamos! Vamos rápido, Bruno! Celular! Ô! Nossa! É um celular! Tá vendo o celular? Que tá vendo o celular? Que tá vendo o celular? Sabe aqueles efeitos 3D? Então... Celular! Que tirou o celular! Que tirou o celular! Que tirou o celular! Nossa! Muito top! Muito top! Gostei! Gostei desse negócio! Não sei se vocês entenderam muito bem! Mas eu também nem ligo! Desses comercial! Desculpa! Eu tô bravo, galera! Tô chato de conversar! Mais um dos Minions! Dos Minions Hooks! O Minion Hook! Esse aqui é duro, hein? Ah, âncora! Nossa! É a casa do... 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 Do Sancirigueijo! Quem já viu a casa do Sancirigueijo? Esse é um hamster na bola! Dormindo! Gordão! É tipo a... Só que é uma... É... Isso em forma de mulher! Nossa! Muito bom! Muito bom! Ô, louco! Tem todas essas chaves bugadas, velho! Essas ferramentas bugadas! Epa! Mais um! Mais um não, né? Vamos falar que é o primeiro... Que é aquele negócio lá de... De... De fumar! Tá ligado? Que você coloca na boca, assim... Não! É desesperado! Ah, de novo! Agora vamos ver... As coisas que eu tenho! Vai faltar dois! Dois! Aqui falta... Nossa! Aqui falta cinco! Aqui falta... Quatro! Gostei muito, mano, desse celular! Muito genial! Falta cinco! Cinco! Aqui não falta nada! Aqui falta três! Quatro! Cinco! Quer dizer... Dois! Dois também! Mano! Eu fiquei sabendo... Que quando... É... Você... Ô, louco! Ah, aquelas bagagens de tirar lá da... Não sei se é da roça! Eu acho que não é da roça, não! É... Eu acho que... Eu acho que... Quando você... Quando você compra a parte, vem um... Um... Um sabre... É um sabre de luz! Só que é... Em forma de... De... Plunger! Sabe o que é? Plunger! Eu não sei! Só acho que é... Esse... Desentupidor! De novo! Mais um agora! Ah, Lula! Lula! É o Lula! Tem... Só quatro dedos! Ah, meu Deus! Ai, 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 ai! Ai, não quero nada! Ai, não quero nada! Ai, não quero nada! Ai, não quero nada! Ai, um taco! Ai, um taco! Eu! De novo! Ai, de novo! Mais uma vez! Dez! Ô, louco! Vai, vamos rápido! Que tem que acabar esse vídeo! Logo! Mas eu quero tirar... Eu quero... Ganhar mais um! Vai! Vai! Misericórdia! Não! Homem-Aranha! Homem-Aranha de skate! Que da hora! Ai, meu Deus! Ô, louco! Uma espada! Vamos ver essas bagaças aqui de onde que é! A espada é daqui! Cadê o Homem-Aranha? Homem-Aranha? Não, ele não é da minha parte! Não, ele não é da minha parte! Homem-Aranha! Ô, tá que susto! Não, não foi... Não foi o susto da moto não, tá, galera? Foi... Foi o susto do... Dessa fita cassete que apareceu do nada e me deu um susto! Cadê o Homem-Aranha? Aqui! Ai, o Homem-Aranha aí! Quando briga, só apanha! Taco de novo! É, taco mesmo! Taco na tua cabeça! Ô, louco! Parece que eles não gostam de tomar chimarrão, só que não é... É... Porque eu já... Eu já fui lá no sul, viajar... Fio Grande Sul... Eu tomei muito chimarrão! Tem gosto de nada, mas é bom! Desculpa você que gaúcho! Não gostou dessa palavra que eu falei, né? Desculpe! Então vamos tirar mais! Louco! Bolo de casamento! Esse aqui é duro, hein? Ah, aquele baú novo... O sotaque é de baú! Ô, louco! Esse aqui é pros policial cuidadoso! É algemas de veludo! Compre agora! Aquele... Aquele... Aquela ilusão de ótica... Que eu mostrei no começo do vídeo... Ah, o ovo! Que eu também mostrei no começo do vídeo... A espada de novo... Que é tão... Que é tão fina... Que é só um toque assim... Ela já aparece... Opa! Outra chave! Ô, louco! Falta uma então, né? Falta uma... I don't know! I don't know! Galera, pra quem não sabe... I don't know... É... Eu não sei... Então, tipo... Olha o Red! Ô, louco! Red! É isso que acontece se você tentar matar dia e noite... Ficar assim... Ó, trauma na cabeça... De tanto matar porco... Teve um trauma na cabeça... E assim... É... Outra algema... Galera... Cês tão ouvindo algum barulho? Olha! Acho que eu ganhei mais uma... Não... Ai... É que o Murilo acabou de acordar... E ele está do meu lado... Mas ele não quer falar nada... O Illuminati! É o Illuminati menina... É o Illuminati fêmea... Ô, louco! Elvis Presley de novo... As bagaças da vida... Ó, o celular de novo... Saber? Você vai fazer uma bagaça louca... Sim... Tirar aqui... Ó lá, ó... Sem espaço... Sem espaço... Cês sabem por que serve esse... Se diga? Sem espaço... Beleza... Bom, agora cês... 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 Se for ladrão... Cês pausam o vídeo... Dos bagaços... Da privada... Por que? Por que? Por que? Cês que era da pia... Ah, bom... Ó lá... 240... Agora ir até amanhã... Ui... No, isso aqui é duro... Isso aqui é duro... A bola... Mano... Enquanto a gente não ganhar... Mais um... Mais um... É... Mais um destupidor... Eu... Não paro esse vídeo... É o vídeo... Um dos mais longos do canal... É até que é legal ficar vendo esses vídeos... Ô louco... Sundae... Vai, colabora... Prato de comida... Que eu como... O dia todo... Faltou feijão... Sundae de novo... Vai, 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 vai... Taco... Corre... Tem que acabar o vídeo logo... Então ninguém vai aguentar ver... É muito longo... Corre... Mais um... Ah... Me ajuda, burilo... Mais um você também... Eu não sei fazer... É só ficar assim... Ó... Ô louco... Mais um negócio... De formiga... Um... De novo... Oh my god... Corre... 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 De novo o negócio do Minion falso... Corre... Corre... O Minion Hulk... E o Luminati... Ah... Ah... Tô com medo do Luminati... Mais uma daquelas ferramentas... Eu preciso tirar outra ferramenta... Para eu... Ah não... Não quero comprar não... Corre... 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 Mais um negócio lá... Uma taça... Opa... Negócio da China lá... Aqueles... Tire sushi... Tá ligado... Esse aqui é duro... Esse aqui é duro... A âncora de novo... Como que eles conseguem... Enfiar uma âncora... Na privada... Ô... Consegui mais um... Conseguimos... 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 Hahahaha... 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 Galera... Não sei se vocês perceberam... Mas o cabo do... Do... Do desentupidor... É um pão... Hahahaha... Vai... Última coisa... Pra nós... Pra... Nós testarmos... É... Então galera... Eu acho que esse vídeo... Tá muito longo... Então esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês querem a parte 2... Deixem aí nos comentários... Porque daí... Eu fico sabendo né... Então... Se você não é inscrito... Se inscreve agora... Se você me segue... Não perde nenhum vídeo... Que eu posto... Valeu... Tchau... 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 Tchau...